Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Agora são 10 horas da manhã, já estou assim toda descabelada, porque eu tava organizando aqui a casa, deixei tudo organizado, e agora, gente, eu vou tá indo lá na casa de manhã. Hoje é terça-feira e à tarde eu tenho um dentista, e como manhã não pôde vir, né, pra aqui, porque ela tinha médico agora pela manhã, aí o Iago já passou de ano também, né, e tá de férias, aí decidimos ir pra lá, né, então eu vou ir lá levar ele, vou levar Iago e Caleb pra amanhã, tá olhando agora à tarde, e de lá mesmo eu vou com meu esposo, né, para a cidade. E eu tenho um dentista, né, como eu falei pra vocês, é algo que eu não gosto, gente, eu odeio ir para o dentista, vocês também, é assim, gente, como eu, eu não gosto, mas é necessário, né, irmos, então eu vou tá indo lá, porque eu tenho preciso fazer alguns procedimentos, né, eu já falei pra vocês que eu preciso fazer o implante pra tá retirando esse aparelho, né, vou ver como é que vai funcionar, e depois, quando eu sair lá do dentista, eu vou ver se eu compro algumas coisinhas pra mim, e também pra Caleb, uma sandália pra Iago, vou ver se vai dar tempo, né, porque meu horário é três e meia da tarde, é sempre atrás um pouquinho, mas eu vou ver se eu consigo fazer as coisas que eu tô planejando também, além de ir no dentista. E eu vou trazer vocês pra me acompanhar aí nesse dia, vai ser um vlog aí que eu não sei basicamente o que vai acontecer, mas é isso, bora lá, eu vou lavar meu cabelo agora, gente, porque tá assim, ó, bem sujo, bem sujo mesmo, chega a tá coçando, gente, de sujeira. Aí eu vou tá lavando agora, né, daqui a pouco o marido chega, que ele foi trabalhar, né, mas vai sair mais cedo um pouquinho hoje, assim, pra tá nos levando, né, mas depois ele vai voltar pra trabalhar. Aí enquanto ele não chega, eu vou tá aproveitando pra lavar meu cabelo. Já organizei algumas coisas ali, das roupas, mas tem algumas coisas pra eu tá organizando ainda, porque você sabe, sair como menino, sair como bebezinho, é assim, parece que a gente vai de mudança, né? Mas é isso, bora lá iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peguei aqui, gente, o shampoo que eu vou usar. Aí o shampoo que eu vou usar, gente, é esse aqui, ó, da Fashion Gold, né, que é o cronograma capilar, que é o shampoo desse kit aqui do cronograma. Eu trouxe aqui pra cozinha, gente, porque Caleb tá dormindo. Aí se eu falasse lá no banheiro e mostrasse pra vocês, é bem capaz dele acordar. Aí nesse kit vem três máscaras, e eu tô usando, gente, o tratamento de cabelo com frizz. Meu cabelo tá com frizz. Aí eu vou ver qual é o que eu vou usar, né, essa semana. Porque aqui, gente, na lata tem esse QR Code aqui, que a gente aponta a câmera, e você vai escolher como é que tá o seu cabelo. Como o meu tá com frizz, eu vou seguir o cronograma para cabelo com frizz. Aí vai ser três dias, né, você usando a máscara, e lá vai definir qual é a máscara que você vai usar. Qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira. Eu tô amando, gente, esse kit. Além de cheiroso, deixa o cabelo assim, muito lindo. Aí eu vou ver aqui qual é que eu vou usar hoje, né, pra começar a lavar meu cabelo. E aí Tic-toc, the clock keeps ticking I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on É o seguinte por aqui já Não consegui gravar praticamente nada, né, meu povo? Falei pra vocês Ontem que eu tava vindo pra cá pra trazer Caleb Pra amanhã ficar com ele, que eu ia pro dentista Fiz isso Fui para o dentista É, comprei umas sandálias Eu acho que eu mostrei lá na loja ainda pra vocês Mas depois, gente, fui para o dentista Ficou assim, bem tarde, sabe? Cheguei aqui já era bem de tardezinha Aí já cheguei cansada Fui cuidar em Caleb, né, colocar ele pra dormir E acabou que eu não gravei mais nada Fui, cheguei agora no supermercado Esqueci de gravar lá também pra vocês Mas eu vou mostrar o que foi que eu trouxe Foi pouca coisa mesmo Só que como em casa tava faltando algumas coisas É, de produto de limpeza Aí aproveitei e já comprei aqui mesmo no supermercado, né Que as coisas aqui são bem contas também Tem coisas mais baratas do que o supermercado da cidade mesmo Aí sempre quando eu venho aqui O que tá faltando em casa Eu costumo pegar aqui mesmo Aí eu vou gravar mais um pouquinho desse dia Eu vou estar dando a progressiva no cabelo de manhã hoje Da Fashion Gold Mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo Porque eu quero fazer Quero gravar um vídeo só específico É aplicando a progressiva, né Porque tem meninas que não sabem como aplicar Não sabem se conseguem aplicar no cabelo dela só mesmo Aí eu vou gravar um vídeo específico Mas eu vou mostrar um pouco, né, desse dia aqui Da nossa rotina E eu espero muito que vocês gostem Aí mãe, a gente tá aqui Nós estávamos no supermercado, não foi amanhã? Foi Comprando alguma coisa e tá faltando aqui em casa Mas foi coisa pouca mesmo É, gente, deixa eu mostrar pra vocês O Caleb já acordou Eu deixei ele com minha irmã Que ele tava dormindo Mas foi pouca coisa mesmo, ó Aqui, gente O bebê mamãe Caleb Acabou de acordar Olha a cara Ei Mãezinha Tu ficou, minha titia? Tá, gente, com a camisa do Vitória Foi o pai que deu Essa roupinha Aí eu vesti nele Não foi, mãe? Tu é, Vitória? Hein? O avô quer que ele seja, né? Né, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês, gente Aqui foi um refrigerante Que o Iago pegou Aí eu peguei um papel toalha Gente, que de casa já tinha tempo Que tinha acabado E eu sempre tava esquecendo de comprar Aí eu peguei esse multiuso aqui Da IP também Que ele é desigordurante É muito bom Mãe, eu tenho dele E esse limpar vidros aqui É um multiuso com álcool, na verdade Mas dá pra limpar vidros Aqui atrás fala, ó Que é janelas e espelhos E eletrodomésticos Aí eu peguei ele Aí eu peguei esse lustramóveis aqui Da Peroba Porque só tinha ele E o óleo mesmo Só que aí eu preferi o lustramóveis, né? Porque eu tô sem E, deixa eu ver, gente Esse coador aqui de café Que o meu já tava furado E acaba ficando preto, né? Fica feio E essas bolachinhas aqui Que o Iago pegou Aí eu peguei também essa vassoura, gente Porque a minha vassoura é péssima Mãe, eu odeio, né, mãe? Aí ela... Aí eu comprei essa vassoura aqui Que ela é muito boa mesmo, gente Aqui dura demais Aí eu paguei, foi R$35 Achei até barata Aí eu peguei ela E só foi isso mesmo Aí a mãe pegou macarrão Açúcar Algumas coisas que estavam faltando aqui Até ela fazer as compras, né? Do mês Agora deixa eu mostrar pra vocês A sandália que eu escolhi Deixa eu mostrar essas coisas que eu comprei Que foram coisas de maquiagem Primeiro pra vocês Mas foi bem pouquinha coisa Peguei essa esponjinha aqui Que a minha já tava bem feinha Bem velha Aí eu peguei essa Foi tudo bem baratinho, gente Esse rímel aqui também Que eu já uso dele Só que o meu acabou E é muito bom Ele é da Beauty Model Essa marca aqui Ele é muito bom Gosto bastante Aí peguei esse Lip Tite aqui também Pra tá usando, né? Pela manhã Pra iniciar os vídeos Eu sempre gosto de usar E ele é bem forte Ontem eu coloquei um pouquinho E ficou bem vermelho E eu peguei esse negócio aqui, gente Que é de fazer limpeza do rosto Só que eu achei que era daqueles Que fica rodando, girando Só que não é não A gente... É manual, na verdade Esse, né? Mas é bom pra tá fazendo A higienização do rosto Aí foi R$10,00 Foi bem baratinho Eu peguei Aí só foram essas coisas aqui mesmo Agora deixa eu mostrar As sandálias que eu escolhi Ah, deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei esse pijaminha aqui Pra Calébio, ó Shortinho E a blusinha Como agora é tempo de calor, né? Isso é ótimo pra ele dormir Aí foi R$22,00 Bem baratinho Aí, gente Eu fui no intuito De comprar uma sandália De salto E uma sandália rasteirinha Só que quando eu cheguei lá Os planos mudaram Eu escolhi essa daqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa sandália aqui Olha só como ela é linda No preto Tem essa parte aqui que brilha E o salto dela Eu peguei assim Tinha uma lá com salto fininho Só que como a gente tem bebezinho, né? Essa daqui eu acho mais confortável Ela tá saindo com o Calébio Olha só como ela é linda Aí aqui Ela fica assim, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ela tem essa parte aqui, ó Trançada assim Fica bem arrumada no pé Eu gostei bastante dela Essa aqui foi R$170,00 E a outra, gente Foi essa daqui Eu desisti da rasteirinha Porque as rasteirinhas estavam assim No preço dessa daqui praticamente Era R$140,00, R$150,00 Aí eu comprei essa Nesse tom aqui mais bege Porque tem roupas, né? Que não combinam com preto Tem uns vestidos mesmo Pra ir pra igreja Que eles são mais claros Aí eu acho que esse tom assim Combina mais, né? Pra ir E ela é bonita também Um salto bem baixinho E super confortável, gente Bem levinha Olha só que linda Aí foi R$150,00 essa Achei bem em conta Bem macinha E bem leve A gente calça Tem a sensação De não ter nada nos pés De tão leve que ela é Aí essa foram aqui Minhas escolhas Aí eu comprei Essa sandalinha aqui Pra Kaleb Porque agora Ele só quer ficar no chão Às vezes eu tô lá No meu quintal E ele quer ir pra terra E às vezes Tem formiguinha, né? Eu tenho medo de morder Os pés dele Aí eu comprei essa daqui Eu ia comprar uma também Pra ele estar saindo Só que eu não encontrei Como eu demorei bastante Lá no dentista Acabou que eu saí assim Já na hora dele vir embora Aí na correria mesmo Não tive nem tempo De estar escolhendo Indo assim pra várias lojas, né? Aí eu peguei essa daqui mesmo E na outra semana Quando eu for na cidade Eu compro, né? Pra ele E pra Iago, gente Eu também não encontrei Eu queria uma sandalinha Mais bonitinha pra ele Mas como eu não achei Aí eu trouxe essa daqui Só mesmo pra ele estar usando Dentro de casa Tá vendo? Não achei, gente Até a menina lá da loja Falou que acha que tá em falta Porque tem várias pessoas Indo atrás De sandália assim, sabe? Eu queria da Cartago Que é uma marca muito boa De sandália Só que não tinha Mas aí quando eu for lá novamente Eu procuro Então é isso, gente Essas foram as comprinhas Eu fui mais mesmo Pra ir no dentista E acabei aproveitando, né? Que nem sempre Eu venho pra aqui Pra deixar a Caleb Amanhã pode ir lá Então aproveitei E comprei essas sandálias pra mim Aí ia comprar roupas também Só que não teve como, né? Por conta da correria Aí quando eu for lá Eu vejo roupas pra mim E pros meninos também Vou mostrar pra vocês Uma comprinha que amanhã fez Aproveitou a Black Friday Que foi, gente Essa é a fria Ela sempre queria ter uma, né? Só que Você sabe que Essa é 300, 400 Não é muito barata Aí ela viu essa, gente Na promoção Foi quanto, amanhã? 200 230 230, gente Essa é a fria Deixa eu mostrar pra vocês Porque assim Ela não é uma marca conhecida E muitas das vezes A gente fica com medo, né? Porque não conhece a marca De ser ruim Só que essa marca aqui, ó Manhã comprou E ela gostou bastante Uma diferença Das outras Que ela não retira Essa parte aqui É retira, não é? Ela retira, na verdade Pra lavar Só não puxa Porque você sabe Que a minha A gente pega aqui Ela sai Essa daqui não sai Mas essa parte aqui Retira Lava normal E manhã gostou, gente Não... Já tem o que? Um mês da manhã Tem um mês ainda não, né? Tem oito dias, gente Mas ela já usou já E assim Por enquanto, né? Não teve nenhum problema, não Aí é dessa marca aqui Vai até 200 graus Normal Agora, essa questão aqui, gente Que a minha vai até 60 E essa só vai a 30 minutos Tá vendo? Mas aqui não tem nada demais, né? Porque você vai e volta novamente Isso aqui não vejo problema, não Agora, depois eu mostro pra vocês Se vai descascar Se vai acontecer algo assim Com mais tempo de uso, né? Mas, por enquanto Ela tá gostando Aça rapidão também, né, manhã? Aça rápido também, né? Então, gente A gente, às vezes, fica com medo, né? De pegar uma marca diferente E aí É uma marca em conta, né? E até agora a manhã tá gostando Aí ela colocou aqui Nesse cantinho Do armário dela Estou indo, gente Novamente no supermercado Porque decidimos fazer um panquecas E tá faltando alguns ingredientes, né? Aí dessa vez Estamos levando o Caleb E eu tô aqui, gente Com o guarda-chuva Porque o sol tá quente, sabe? Assim, não tá muito quente, né? Mas pra Caleb Tá quente Aí já tô chegando aqui Mas é pouca coisa mesmo Não é só o quente O pano e o sal Vamos ver se encontram E o que manda aqui? Ovo E ovo Mas é só isso Depois não vai ver lá Mas acredito que é só isso mesmo Chegamos aqui E sentamos Porque o Caleb tá pesado Descansar Mas chegamos aqui já Minha mãe Caleb Olha o Caleb Olha a sandalinha, gente Que gracinha que ficou Olha Mamãe Ei Bora Vão a merda? Ah, na casa de vão a merda 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 Eu vou dar uma com a minha roupa. Eu não vou dar uma roupa. Eu não vou dar uma roupa de roupa. E aí, eu vou dar uma roupa. Ai, gente. Não tem danoninha, não, né? É a pequenininha, danoninha. Eu tô vendo. Eu vou levar o documento. Eu vou levar o documento. Não deve ter nada de socovax aqui. Só como... Um pequenininho. Um pequenininho. Um pequenininho. Um pequenininho. Um pequenininho. Chegamos no supermercado. E, ó, trouxemos leite. Peguei essa barra pra mim. Chocolate. Chocolate não, né? Barra de cereal. O molho. Vamos precisar pra fazer a panqueca. Esse queijo parmesão aqui ralado. Só tinha desse aqui, ó. Bem fininho. Mas também como ia bater no liquidificador tudo, né? E aí eu pegou esse aqui de morango. E eu trouxe também, gente, esse panetone aqui. Mas não sei se é bom não, viu? Dessa marca. Eu acredito que não é lá essas coisas não. Mas eu vou abrir aqui agora pra gente ver. Que eu quero comer um pedaço, né? E um caldo quinoa. Porque na receita que eu vi, a menina colocava caldo quinoa. Na verdade, a minha irmã ligou pra cunhada dela, né? Pra saber uma receita que ela já faz na casa dela. E eu peguei desses da nona aqui pra Caleb. Eu nunca dei desse aqui, não. Eu prefiro daqueles pequenininhos. Só que lá não tinha, né? Eu peguei desse aqui mesmo. Só foram essas coisas mesmo que eu trouxe de lá agora. Aí eu vou, daqui a pouco, começar a fazer as panquecas. Nunca fiz panqueca. Vai ser a primeira vez. Não sei nem se vai dar certo. Mas vocês vão estar acompanhando aí, né? Pra ver se vai dar certo ou não. Aí agora eu vou abrir aqui o panetone pra gente ver como ele é. Né? Porque se for bom, vocês já podem, né? Pegar a dica aí dessa marca, ó. Vamos abrir aqui, gente, pra ver. Eu acho que só vai ter gotas na parte de cima, viu? Ele não foi caro, gente. Foi R$16,00. Então eu não posso nem reclamar, né? Se não tiver muito chocolate. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha só, gente. Vamos ver. Vamos ver. É muito seca, não. Agora o chocolate só tem um sinal, tá vendo? Porque chocolate tem não, viu? Mas não é ruim, não. Se tivesse muito chocolate, né? Seria ótimo. Olha só aqui por dentro. Tá vendo? Praticamente, gente, não tem um chocolate. Mas é bom. O sabor é bom. Aí agora eu vou tomar com refrigerante. Eu comprei refrigerante também. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas é bonzinho. Vou começar a fazer a massa agora das panquecas. Eu já peguei aqui os ingredientes. E vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo. Aqui tá a xícara. Duas xícaras de leite. Duas colheres de óleo. Três ovos. E eu vou colocar também queijo ralado parmesão. Mas aqui é opcional. Aí eu vou bater tudo no liquidificador agora. Aí eu vou colocar também em gente de um caldo quinó. Mas isso aí é a gosto, tá bom? Aí vocês usam se vocês quiserem. Tchau. 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 E aí, gente, não tá... Não sei se vai dar certo não, viu? Porque a panela de manhinha perdeu já a antiaderência, né? E as boas, tá pequena demais. Aí vocês viram que pegou aqui? Ela não tá, ó. Agora que já escorregou aqui, mas eu não sei, né? Se eu vou ficar só untando com o olho o tempo todo. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Eu bati, gente, o caldo que eu fiz, né? Cozinhei o frango. Eu coloquei bastante tempero. Aí eu bati no liquidificador. Ficou assim, ó. Vocês ignoram aquela bagunça ali, né? Porque é a luz que eu tava fazendo as coisas. Aí agora aqui, gente, eu vou vir colocando o molho pronto. Esse molho aqui é o da Quero. Porque como eu falei pra vocês, eu não gosto só desse molho, não. Eu acho que ele fica sem sabor. Eu sempre gosto de colocar... Ou fazer assim como eu fiz, ou refogar, sabe? Os temperos. Cebola. Que assim eu acho que fica mais saboroso. Aí eu vou deixar ferver aqui. Olha só como vai ficando, tá vendo? Vou experimentar o sal aqui pra eu ver como tá. Eu só vou deixar ferver um pouco. Pra gente já ir montando lá as panquecas, né? Eu já fiz os discos. Os primeiros, gente, ficaram feios. Mas depois eu peguei a prática. Ficaram bons. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo pronto aqui agora. Ó, o frango está desfiado. E olha só os discos como ficou. Tá vendo? Pela primeira vez que eu fiz, né? Tá legal. Aí aqui, gente, o molho ficou assim, ó. Reduziu bastante. Porque eu deixei ele um pouquinho mais grosso assim, né? Pra ficar melhor. Aqui tá o prato pra eu estar recheando os discos. E é isso aí, gente. Tô com uma pequena plateia aqui. Acompanhando, né? Mas vamos fazer. Porque já tá, o quê? Doze horas, eu acho. E aí Tchau. 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 Gente, enquanto minha irmã está lisando comida Caleb, eu vou mostrar pra vocês como ficou a panqueca. Retiramos agora do forno. E ela ficou assim, ó. Eu acho que ela tá muito gostosa. Deixa eu te me ler a monte pra vocês como ficou por dentro. E ficou assim, gente, a panqueca, ó. Tá uma delícia. Já tem gente almoçando aqui, né? E já foi aprovada. Aí, manhã cozinhou o arroz aqui também, tem refrigerante. E aí, eu já tô almoçando ali. E vamos almoçar agora, gente, todo mundo. Manhã tá com o Caleb ali, mas já vai almoçar também. Já almoçamos. E eu já apliquei aqui, gente, a progressiva no cabelo de manhã. Acabei de aplicar. Aí, agora ela vai esperar uma hora de relógio, né? Pra tá lavando. Mas eu tô gravando um vídeo específico, como eu falei pra vocês. Por isso que eu não tô mostrando praticamente mais nada, né? Porque toda a função agora do cabelo de manhã, né? Mas no próximo vídeo vocês vão ver o resultado. Tic-tac, the clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars The ones that are healing They're all there because of you It's my fault I messed it up And I should have Treated you much better So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Tick tock The clock keeps ticking Don't know what I should do I wish you'd be right here with me I'm thinking of you Thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time I'm out of time Go screaming out your name Take me to a different place Just the two of us And we can stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh I want to be with you Oh I want to be with you Let me be that someone Looking hold your head I don't even know if you can Terminei de organizar aqui gente Esse quarto Aqui era mesmo organização Porque no vídeo anterior Vocês viram que eu fiz uma faxina Tanto lá no meu quarto Como no quarto aqui dos meninos também Mas aí eu desfiz as bolsas né Que eu levei pra casa de manhã Aproveitei logo Porque é uma coisa que eu não gosto de fazer E quanto mais a gente fica adiando Mais pior é né Então eu desfiz as malas Aí eu organizei Aí só passei a vassourinha aqui no chão Gente já tô usando minha vassoura nova Que vassoura boa viu É bem diferente da que eu tinha aqui Porque a minha outra gente era péssima Aí o chão tá bem limpinho Tá vendo que eu vou passar pano nem nada Aí só deixei esse coelho aqui É de Caleb Aí falta colar ali Aquele negócio ainda Gente que tá caindo E eu vou guardar depois Essa lata aqui né Que é do meu cronograma capilar Das minhas máscaras Mas a outra tá ali no quarto E Caleb tá dormindo lá Por isso que eu nem vou mostrar pra vocês Lá Mas eu já dei uma organizada por lá também Como vocês viram Tirei alguns panos que estavam no berço de Caleb Eu organizei minha cama também Mas eu achei que tava gravando E não gravou essa parte Mas eu não vou ir lá agora né Porque ele tá dormindo lá E eu não quero que ele acorde Mas é isso gente É só a mesma organização aí né Desses dois dias Que eu fiquei fora de casa Mas a casa não tá suja não É a mesma organização I want to be daring baby Dance the night away I let my hair down If I won Don't you just get tired Se inscreva no canal. 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 Tchau. 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 Tchau.